E o Ministério da Saúde vai dar apoio psicológico aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do coronavírus. Vamos a São Paulo, a repórter Priscila Kerst tem os detalhes pra gente. Priscila, bom dia. Como é que esse serviço vai funcionar? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O atendimento psicológico será feito por teleconsulta entre maio e setembro e destinado a profissionais de saúde que sentirem algum sofrimento psíquico, como ansiedade, irritabilidade e depressão. O projeto será realizado em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e a seleção dos profissionais de psicologia e psiquiatria será feita por edital. Ao todo serão investidos R$ 2,3 milhões. Agora sobre testes para diagnóstico da Covid-19. Neio milhão de testes PT-PCR de biologia molecular, comprados pelo Ministério da Saúde via a Organização Pan-Americana da Saúde, chegaram ao Brasil ontem. Eles começam a ser distribuídos para os estados brasileiros ainda essa semana. No total, foram adquiridos 10 milhões de testes que chegaram da Coreia do Sul de forma escalonada até o início de setembro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Direto de São Paulo.